Pâmela, ainda és juvenil, pequena, mas o seu coração aceitou a Jesus como salvador e hoje o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro e de acordo com a sua profissão de fé para a remissão dos seus pecados. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.